Bom, vamos iniciar, porque senão não sai. Se for esperar o silêncio, nós não vamos poder gravar nunca. É isso aí. Vamos lá. Gente, assunto é sério. Bom, vamos lá. Vai vir minha recada, vai vir bem churinha mesmo, devido à falha que nós tivemos aqui de internet. Tá? Então, é... Mas a falha é técnica que isso acontece e a gente... Tá sempre procurando melhorar, né? Inovar pra ver se não fica levando e trazendo tanto prejuízo também, né, gente? Então, como se já não bastasse os outros problemas, ainda mais esse, né? Porque eu gravo de segunda a sexta. Sábados e domingo eu já deixo pra gravar durante a madrugada, porque daqui depois, vocês sabem o que eu vou fazer, né? Já deixo tudo esquematizado. Sábado foi ontem. Nós já estamos no domingo. Certo? Soltei o programa ontem atrasado, mas soltei. Não tem horário também fixo. É... Sim, era às 20 horas. Mas aí eu falei, pode ser 20, 21. Daí pra lá já fui mudando, porque eu já vi que as coisas estavam ficando... E agora nós temos também, né? É... Dia 12, hoje é... 11... Amanhã... Amanhã... É dia dos namorados. É festa de... São... São quem, gente? São... É Augusto Santo aí. São... São Antônio. Né, João? O João é 23. Isso aí. Não, desculpa aí. Tá aí. Eu tô... Tá até na enquete ali, na minha enquete ali, na comunidade. Tá lá a pergunta. Mas eu não sou muito ligada a esse negócio de santo por ser evangélica. Certo? Minha tradição é evangélica, então é... Santo é só o Senhor pra mim. E respeito todos eles e religião de todo mundo. Tá bom? Não, mas pra mim, santo é só o Senhor. Desculpa aí, Senhor. Eu não queria ter falado, mas saiu. Pra mim, santo é só Deus, só o Senhor. Então, é... Vamos dar início ao nosso programa, porque nós não estamos aqui pra falar disso. Amanhã é dia dos namorados, desejar, né, uma boa festa, que tem muitas festas, Brasil todo, né? Nós, inclusive, estávamos falando sobre o mais gostoso das festas, é as tradições das culinárias. As culinárias, né? As culinárias, as culinárias, pamonha, né? Bolo de paçoca, canjicão, cuscuz, arroz doce. Essas comidas são muito gostosas, gente. Gente, é muito boa mesmo, essas comidas juninas, julinas. E vai até o mês de agosto. Até o final do ano. E final do ano, tem mais, né? Que já chegamos... Nós já estamos no final do ano. E chegou, passou já da... Não, vai passar, depois do dia 15. Da metade de junho já é final do ano, gente. Bota isso na cabeça aqui. Ei, acorde. Já é. Chegou na metade do ano, começa a contar já com o final do ano. Porque é assim, passa... O tempo tá passando assim, ó. Inesperadamente, subitamente voando. Tudo tá acontecendo muito rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido mesmo. Só não tá acontecendo, vem cá. Aqui, eu vim fazer aqui. Hoje, é sobre isso aí. Que eu tô vendo muito... Aonde eu vou? Aqui na plataforma. Aí... Não, gente. Pera aí, vocês ficam aí... Só vai deixando nos comentários, tá? Deixa um comentário aí. Que aí eu vou... Se eu estiver errada... Não há boa. No genérico também, tá? Orgânico, sei lá como é que fala aí. Comentário mesmo aí. Você tá vendo, tá ouvindo, tá gostando? Vai lá, deixa lá o seu comentário. Na hora que eu vou pro ar. Que você estiver... Se você concorda ou se você não concorda comigo. Ou o que que está acontecendo. Ou agora. Gente, eu tô numa situação... Que eu não sei como explicar. E nem como falar. Eu sei que... Trabalhar... É o certo. É o correto. É o que todos devemos fazer. Entendeu? E que eu sempre cheguei aqui e falei... Tem espaço pra todos. Vamos trabalhar. Mas cada um procura a sua área. Mas a gente tem que saber esperar. Mas eu não sei o que tá dando na cabeça da galera aí. Que todo mundo cismou. Tudo esse ano. Parece que deu uma panha, assim, ó. Um negócio aí que... De monetização. Gente. Tem muita gente aí desesperada. Mas acontece que essas pessoas... Deixa eu te falar. Agora vamos e venhamos. Essas pessoas ficaram, ó... A vida toda, no Hora Veja. Sabe o que é Hora Veja? Tanto faz como tanto fez. Ficou ali. Vem a banda passar. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E ficou. Aí, do nada assim... Surgiu aí... As novas atualizações. Estava todo mundo ali seguindo o fluxo direitinho. E continua. Aqueles que estavam e estão direitinho. Surgiu. Mas só que entrou uns atropelando o outro, passando por cima, atropelando. Não, porque eu tenho que ir. Vem gente de tudo quanto é canto. Sabe o que é o invasão, assim, que vem gente de tudo quanto é lugar? Aí, entrou tudo assim... Um passando por cima do outro... Teve gente que se deu bem nisso, hein? Teve gente que se deu bem. Passou a vez do outro aí. Teve. Teve. Teve sim. Falar comigo? Carmélia Nunes aqui? Hum... Você também tá vendo. Eu sei que... Amanhece e anoitece. Amanhece e anoitece. Aqui, ali, sabe os horários. E roda uma, roda outra. E o que é pior? O que é pior, tá? Não dá hora pra ninguém. Não dá like pra ninguém. Lá, não. Não dá visualização a ninguém, porque... O algoritmo e o YouTube não contam porque a pessoa não assiste até o final, porque ela sai correndo. Ela ganhou... Fez uma... Aqui, ela corre pro outro. Pro outro que tá com... O programa é aberto. Tem uma live ao vivo ali aberta, eu vou pra lá. Vou pra lá, que eu preciso de arrumar mais. E sucessivamente, assim, vai isso. Gente, eu tô falando de pessoas que ficou aqui assistindo, de plateia, assistindo aí a vida inteira. E o outro ali, trabalhando, fazendo conteúdo, criando, sabe? Fazendo seus conteúdos. Ai, hoje eu vi... Nossa, YouTube, você é demais. Você é o máximo. Aquele emojizinho amarelo, gente, ele é muito fofo, gente. Ele é muito fofo. Eu hoje fui nele, eu não aguentei, não. Não aguentei, não. Tô mudando de assunto, não, mas vocês têm que saber também. É, tem aquele emoji ali. Agora não tem onde você correr mais, não. Parabéns. Não tem onde você correr, não. Eu fui naquele emoji hoje. Eu fui lá. Cliquei embaixo. Aí, como é que ele fala? Não vou pegar celular, não. Eu esqueci o Instante. Aí ele fala assim. Tá gostando do vídeo que você tá assistindo? Se não tiver, procura outra opção. Aí você aperta na outra opção, aparece outra. Aí você não tá satisfeito, você olha ali, não tá satisfeito. Você vai lá e aperta, aparece outra opção. Gente, eu achei... Ó, tá de parabéns a inteligência artificial. Fez tudo esquematizado, tudo planejado. Gente, eu vou te falar. O ser humano é incrível, não é? Incrível a capacidade de raciocínio. Tem coisas que ninguém, ninguém diria, ah, mas isso não vai acontecer. Isso é impossível. Você acha. Você vai lá, quando ele aparecer lá, ele fica assim, ó. Fica assim, né? Dançando assim, dançando só o prédio, com a bolinha amarelinha. Aí você vai lá. Um vídeo sugerido ali, ele vai te sugerir um vídeo. Aí vai aparecer um. Se você não gostar daquele, você aperta de novo. Naquele branco lá, vídeo sugerido. Você vai escolhendo ali. Até você achar um que te segura ali. Você tá entendendo? Você não é obrigado a ver conteúdo que não tem nada. Conteúdos vazios. Se você não achou essa opção ainda aí no YouTube, dá uma olhada. Dá uma olhada porque tá aí. Eu não posso mostrar. Eu fiz até o print, eu tirei. Eu falei assim, eu vou deixar aqui, mas eu não vou mostrar, mas eu vou comentar só. Eu não sei o nome daquele. É o emojão aquele? É porque a gente ia ter o emojão, né? Eu não sei se é o emojão já. Não sei. Sei. Eu sei que eu tava rindo pra caramba e assistindo ali. Eu sei que eu vi de todo mundo assim. Aí eu passava um, passava outro, passava outro, passava outro. Falei, gente, que inteligente sou. Não, eu queria ver. É curiosidade, é novidade. Certo? Falei, eu quero ver. Eu descobri aqui agora. Apareceu pra mim, eu vou ver. Porque... Eu fico trabalhando. Certo? Eu fico criando, eu fico lendo, eu fico fazendo. Eu fico editando. Então, toma tempo pra caramba, gente. Muitas vezes você tá sentado ali, você tá quieto aqui, mas... Porque tem alguma coisa que vai te dar algum direito autorais. Vai te dar alguma coisa, mas você tá editando, ou você tá lendo, ou você tá... Você tá aprendendo, você tá trabalhando. Você tá entendendo? Você não tá no ao vivo, mas você tá aqui. Pronto. Você tá fazendo a sua parte. Então, aquilo ali, eu fiquei assim... Criador é criador, viu? Criador é criador, tá de parabéns. Tá? Me desculpa. Assim, eu acho que todos os criadores, todos os criadores vão ficar felizes, vão gostar. Porque... Eu sou criadora. Você é criador. Quem cria algo, você não quer que a pessoa... Ela vai ficar ali, ela vai entrar, mas não vai ficar até o final. Então, é melhor que ela saia. Ela escolha um outro vídeo. Algo que seja, né? Que... De acordo com a inteligência... Mental dela, que vai... Sei lá, com humor. Que mexe com tudo, gente. Um vídeo, ele mexe com tudo. Ele mexe com o seu humor. Ele mexe com... Com o seu psicológico. Com aquele dia que você tá no baixo astral. No dia que você tá pra cima. Que você quer um vídeo... Sei lá. Pra você rir. Pra você brincar. Pra você escutar. Pra você aprender. Pra você saber. Igual agora a galera só tá falando monetizar. Não sei. Mas assim... Eu sei. Não sei, assim... É... Coisas que eu não estou entendendo com essa mudança que veio aí. O que eu... Até agora que eu entendi... É que quem estava... No programa já... Trabalhando aqui... Tinha direito, né? Tem direito... A vir... A monetizar... Fazendo essas etapas que o YouTube tá mostrando aí pra todos. Eles vão monetizar. Mas... Os que chegou... Depois, eu acho que... Quem falou pra eles que... Era pra vir, que já estava monetizando. Não falou. Como é que era o processo. Não explicou. Eu falo... Olha, você tem que... Começar. Você tem que começar. Olha... Cara... Eu tô... Tô rindo aqui que eu tirei. Eu tirei o chat. Desse programa eu tirei o chat. Tirei. Eu deixei ele... Tipo vídeo. Era uma estreia. E tem tempo que eu não faço uma estreia. Vou soltar uma estreia amanhã de oração. É, vou soltar a oração de estreia. Porque... Sabe por quê? Quer... Quer ouvir uma palavra... Que... Não... Não é do meu coração, mas que é a realidade? O que eu vou falar agora? Poucos vão em orações. Poucos. Procura ouvir a palavra de Deus. Poucos querem escutar uma oração. Certo? Deixa eu fechar aqui um... São pra poucos a oração. Então, tem... O... Oração sem cessar. Né? Então, são... São... Cinco canais. Estou usando mais o... Esse aqui. Nem o canal estava no canal. O canal estava no Tati. Estava com ele ali na mão. Estava vendo vídeos e brincando. Vendo os amigos nele. Entendeu? Trabalhando com esse aqui. E tenho... Sempre aqui também que... É pra ver vídeo de amigos. Pessoas inscritas. Gente, vocês que são sempre aqui também... Vai lá, se inscreve. Você tá lá, né? Igual ele... Ele vai em você. Você pode também se inscrever no canal. Entendeu? Vai lá. Se inscreve também nele. Nesse aqui. O canal é pra se inscrever. Ativar o sininho das notificações. Tem gente que não sabe nem como é que tá ativando o sininho ainda. E tá querendo a monetização, gente. Tem gente que não sabe nem qual é a diretriz da plataforma ainda. E que é a monetização. Tá me entendendo? É por aí que eu tô chegando. Que eu tô falando. Entendeu? Então, procura... Ouvir. Procura saber. Procura ler. Procura clicar em saiba mais. Procura a comunidade do YouTube. Procura ver as atualizações. Procura ler seus e-mails. O que que chegou de atualizações? Ah, mas pra mim não chega e-mail. Claro que não. Você não é, caramba. Chega pra todo mundo. Como é que não vai chegar pra você? Então, seu canal é ele. É fantasma. Você... Comprou o celular, agora tá assim. Comprou o celular, vou monetizar. Carmélia faz o quê? Carmélia rir. Comprou o celular, vou monetizar. Celular da linha. Celular da linha. Mas você tem que trabalhar com anúncio. Você tem que ver o vídeo completo. Você tem que clicar no anúncio. Você tá trabalhando pro anunciante. Então, cada anúncio que você vê, você vai lá, clica naquele anúncio. A por taxa de cliques que você vai ganhar. Você vai ganhar centos de dólar. Centos de dólar. É por mês. Não, você não vai ganhar um centos. Em cada anúncio, você ganha dois, três centos. Aí tem gente aí que faz, é... Compra até um carro. Tá? Um mês. Mas porque trabalha, leva a sério. Começa de manhã, é aquilo que eu falei. Não fique só pulando aqui de live em live, de programa em programa. Tô esquentando a cabeça com live, não, gente. Tô fazendo meus programas aqui. No YouTube. Criando e gravando, eu posto sempre. Eu postava às 20 horas. Eu não tô deixando em estreia. Se você quiser me achar, você vai me achar a hora que você quiser. Que tem playlists. Tá? Editada aí dentro. E você acha a hora que você quer. A hora que você quiser. Você vai lá. Criando e gravando. A hashtag. Criando e gravando. Pesquisa aí. Que você vê. Ou então vai lá no emojão. Vai clicando ali. Uma hora dela aparecer uma encarada por ali também. Vai no short, short. Ou vai no canal. Entendeu? Porque se não for assim, tem não. E não é só meu. Tem pessoas aí que não aparecem. E pessoas, eu tô achando muito estranho. Que são pessoas que têm um conteúdo. Caraca. Bom. Bom demais. Mais. Mas não tem público. E já tem pessoas que têm um conteúdo que é. Não é? Aí você olha lá. Tá com. Nossa senhora. Tanto de visualização. Não é? Então, passa na frente daquele que tá trabalhando. Trabalhou, 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 trabalhou. Criou. Fez um conteúdo fantástico. Binhante. Tá fazendo. Fez e tá fazendo. Tá com as horas. Tá com os escritos. Só está aguardando. Mas o outro tá lá. Mas aí ele tem que ficar. Porque isso aqui... Todos querem. Todos querem. Todos querem. É uma vaga de emprego. Então, se é uma vaga de emprego, todos querem. Agora, procurar também a fazer. Eu vou fazer, mas eu vou fazer direito. Esse programa aqui tem quatro horas. Eu fazia de quatro horas. Agora, eu parei de fazer de quatro horas. Tem vez que eu entro e fico até cinco horas. Durante a semana. Mas aí eu falei bem assim. Eu não vou fazer mais grande assim, não. Eu vou fazer e soltar mais vídeos. Mais vídeos shorts. Mais clips. Que dá mais. Agora, dia 26, acaba os stories. Então, você pode soltar mais shorts. Mais shorts. Mais vídeos shorts. Você já tá em alta. Eu já fiz um aplicativo ali com o YouTube. Eu fiz, não. Já tava no YouTube. Eu já cliquei lá. Eu acho que eu, mais um dos dois lá, que foram os primeiros, já apareceu. Nós já clicamos lá. Já saiu na frente. Quem vai na frente, sai na frente. Era a atualização, gente. Sai zero hora. Zero hora, tá? Então, eu já estava aguardando a atualização. Por que que ela sai zero hora? Porque ela vem de São Francisco, Califórnia. Estados Unidos. Não posso mostrar tudo, não. Eu tenho tudo. Você também tem. Por isso que eu não posso mostrar. Porque se você procurar, você vai achar. Porque é igual eu tava falando. Se é um canal fantasma, ele não tem é nada. Se não é, não é aquele canal que a pessoa fica lá só falando isso, falando aquilo, que não sabe nem o fundamento, não sabe nem o que que tá falando, pelo amor de Deus. Não sabe. Não segue diretriz, não segue nada. Tá fazendo tudo errado. Você olha lá, vai no canal da pessoa, viu? Deus do céu. E tem bastante seguidor. Tá cheio de seguidor. Mas o canal Só Jesus na Cáudia. Agora eu já tenho outros. Não, tá fazendo tudo certinho. Aí eu falei, ó, não vou dar moderação. Não. Então, fecha o chat, que aí não tem problema. Virou o programa. Quer ver? Vê. Deixa o like. Se quiser. Se não quiser também, agora eu tô vendo. Pra ele se deixar melhor. Mas se não deixar, ele já está sabendo. As histórias dos likes, se você não sabia, fique sabendo que já está no conhecimento. Tá? De todos. É por isso que está desse jeito. E a gente não tá nem... Ah, hoje eu vi uma pessoa bem assim. Ah, meu Deus do céu. Onde é que tá o povo? Onde é que tá o público? Onde é que tá... O pessoal do YouTube? O pessoal do YouTube tá tudo no YouTube. Só acabou a festa. Acabou. Quem tem, tem. Você tá entendendo? Quem tem, tem. Se alguém quiser passar lá. Deixar. É público. Sai falando. Se você for numa padaria e fala, ó, eu tenho um canal no YouTube. Passa lá, deixa um like pra mim. Faz igual eu. Pedindo assim, a gente ainda não ganha? Ah, é. Você tá entendendo? Agora, canal, todo mundo quer. Monetizar, todo mundo quer. Fiquei feliz com um amigo hoje. Ele tá perto de chegar. Há um carro. Eu acho que amanhã ele chega. Porque ele roda tudo, hein? Dentro da praça do Fó. Mas aí, eu fiquei depois, assim, pensando, né? Não, não vou desejar nada, não. Só fiquei pensando, assim. Cara. É. Tem que ter conteúdo, hein? Tem que ter conteúdo pra jogar todo dia, ter a mesma conversa que ele é o dia. Todo dia tem que ter conteúdo. Eu tô aqui no bate-papo todo dia, mas todo dia tem uma conversa nova. Hoje, essa. No emojão ali. Ele tá lá pulando toda hora. Uma maranita por aí, né? Dos YouTube da vida aí. Depois eu vou lá ver mais. Vou apertar lá, vou ver. Mas escolher, vou ver quais são os melhores vídeos que saiu hoje, ontem. Que nele você, embaixo tá lá. Dizendo pra você escolher. Deixa eu ver como é que ele tá escrito. Falar direito. A gente lê muito, aí a gente esquece. Então, se a gente... Eita. Vamos dar um negócio aqui? Pera aí. Isso, vai. Vai, vai, vai. Não desligar, não. Não. Eu preciso abaixar. Baixa tudo. Opa, estão fazendo uma massa aqui. Vou te falar, é massa de pão. Uma massa bonita. Pão caseiro é bom, hein? Aqui tem muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Aqui, galera. Ah! Não consegue decidir o que assistir? Clique embaixo. Não consegue assistir? Não consegue decidir o que assistir? E a interrogação lá. Aí, ó. Clique embaixo. Embaixo tá lá em branco, assim. Clique aqui. Aí, você clica lá, aparece. Eu. Aparece outra. Aparece outra. Aparece outra. Você escolhe quem você quer. Uhum. Poxa. Foi muito bem bolada. E tirou isso aqui, hein? Não tá o nome do criador aqui, não. Eu não vi o nome do criador, não. Depois eu vou lá ver. Pessoal, olha. Eu vou fazer tudo isso aqui. Eu gostei disso aqui pra caramba. Você tá de parabéns, hein? Ó, que eu não sou de tá parabenizando qualquer um, não, hein? Sei quem foi, não. Mas esse aqui tá de parabéns. Depois eu vou aí falar com você. Instagram. Tão feio. Então, vocês vão achar ele toda amarelinha, redondinha, amarelinha, assim. Dois, oito, e clica pro lado. Doçando ali no meio. Não conseguiu decidir? Aí tá assim, a interrogação. Clique aqui embaixo, tá lembrando. No que você clica embaixo, aparece um vídeo. Aí, se você ainda não estiver satisfeito com aquele vídeo, você tem a opção de ir clicando até você achar aquilo que você... Se encaixa aqui dentro do YouTube. E tem tudo. Você sabe que o YouTube tem tudo. Igual, olha, eu fui lá procurar ele, eu já vi uma receita lá de pão. Pão caseiro. Entendeu? Então, essas coisas maravilhosas, gente. É muito bom a gente... Tá sempre buscando ali, tá nas atualizações. E agora vamos voltar a falar. Aqui. De monetização. A sua monetização vai chegar quando o seu canal tiver... Não é de um dia pro outro, não. Quando ele tiver mil inscritos, quatro mil horas, tá? Essas quatro mil horas vem de visualizações. Só que deixa eu te falar. Essas visualizações, nós trabalhamos agora com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vê tudo. Por isso que recebemos a recapa. Ela reconhece. Três segundos que você tá aqui falando, ela já captou sua voz. Ela sabe com quem ela tá falando. Entendeu? Então, você vai receber. Mas você vai ter que fazer essas quatro mil horas trabalhadas. Porque se você não trabalhar, você não vai conseguir. Agora, você que já trabalhou, que está trabalhando... Deixa eu te falar mais. Tem problema ficar vídeo grande não? Porque eu já fiz vídeo de uma hora, duas horas, duas horas e meia. Tem aí. Deixa eu te falar mais. O YouTube, ele trabalha com vídeos e com lives. Com programas ao vivo, gravado, orações. Mas que sejam programas conforme as normas da diretriz pede. Se você está fazendo, se você... Você já leu direitinho? O que você pode ou o que você não pode? Porque muitas vezes você está reclamando. Eu não consegui. Eu não monetizei. Eu fui... Foi negado. Meu canal foi negado. A monetização. Eu já ouvi várias pessoas falando. Meu canal foi negado. A monetização. Mas será que você não está fazendo algo para ela ser negada? Não? Você já olhou lá direitinho? Já leu? Tem isso aí. Não. O que eu estou falando é sério. Às vezes, uma fala. Uma fala. Nossa, aqui. Eu já li aqui. Estava criando e gravando. Aí tem nas playlists que você vai achar. Tem coisas aí que pode falar e tem coisas que não pode falar. Tem coisas que tira sua monetização. Já tem coisas que você falou aqui. Um minuto. Um short. Te dá aí 10 mil reais. E aí? Tem coisas que você fala aqui. Uma hora, duas horas, três horas aqui. E você não ganha. Um dólar. E aí? É. É desse jeito. Isso aqui é plataforma no futuro. Então, é a inteligência artificial. E é a inteligência que nós devemos usar também. Devemos saber onde nós estamos. Ah, eu estou em casa. Tudo bem. Estou dentro da minha casa. Mas... Será que eu posso? Estou começando agora. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? É... Direitos autorais. Vai me dar licença de eu colocar esse vídeo no ar? Será que meu vídeo não vai ser banido? Será que meu vídeo vai poder continuar? Tem gente que fala assim... Ah, mas meu vídeo foi banido, mas... Porque eu falei isso porque é o outro lá que não estava certo. Que eu falei, eu postei uma foto de um ator ou de uma música e meu vídeo foi banido. Você concorda? Deixe aí nos comentários. Quem está certo? Se está escrito e está na lei ainda, não pode. Seu vídeo pode ser banido. Se você usar. Então, por que que eu vou colocar? Eu tenho tantas músicas lindas que eu gosto. Que ia levantar o meu vídeo, óbvio, trazer gente de tudo quanto era canto aí, só para ouvir a música. Não é para ouvir, ver o vídeo e me ouvir falando, não. Sabia disso? Mas aí, o que que vai acontecer? Ele vai ser banido. E eu vou perder a monetização. E posso vir a perder o canal. Porque eu estou infringindo a lei. Eu não estou fazendo o que é certo. E eu estou aqui para fazer o que é certo. E para passar o que é certo. Se eu sei que é errado, eu tenho que falar, Olha, isso que você está fazendo é errado. Aí, não é para você ficar com raiva de mim. Porque eu estou falando, ó. É errado. Vai lá e lê. Procura a plataforma. Procura o suporte. Procura informar aí dentro. Não é para você ficar com raiva de carmelo. Porque carmelo não é dona de nada. Nada. Sim, é dona, sim, de muita coisa. Mas não de YouTube. Mas não de YouTube. Entendeu? Sou dona do meu canal, da minha comunidade, onde eu te convido. Passa lá. Você, membro. E você que não é membro, torne-se membro ainda hoje. Passa lá. Dia 10 vai ser só para membro. 10 de julho. Aproveita. Torne-se membro enquanto é tempo. Porque depois só vai ver esse programa aqui quem é membro. No mais, só vai ver orações sem cessar. E o programa ao vivo que eu faço à tarde, durante a semana. Que não é de amizade, mas é de bate-papo lá. Entendeu? E não é sobre a plataforma. Lá não vem me perguntar nada, que eu só falo. Aqui vou trazer vídeos para os membros. Vou fazer igual fiz no ano passado. Ano passado eu falei, chega a final do ano, eu vou dar uma limpeza no canal. Vou limpar. Porque tem muitas pessoas que querem. Ah, vamos fazer parceria. Vamos fazer parceria e sonem. Não é isso? Então, eu estou dando um tempo. Deixa eu passar essas atualizações. Depois eu vou limpar também. Só vai ficar comigo quem é os meus piéis. Porque tem muitos membros aí que vão monetizar. E eles monetizando, eu vou passar sementa deles. E não... De quem não está fechando parceria comigo. Entendeu? Porque assim como vocês precisam, eu também preciso. O meu canal também precisa. Ok? E quem quiser, ó... É só chegar e vamos fazer parceria. Parceria lado a lado. Ok? Não deixa. Eu sou membro de vários canais aí que eu quero ser. Eu gosto do canal. E sei que o YouTube está vindo aí com um negócio aí que chegou já para mim. Que tem canal aqui. Já veio me mostrando aqui. Eu não vi direito lá. Passei, pulei. Peço até perdão. Vou voltar lá. É sobre... Moderador. Moderação. E sobre... Membros. Membros. E moderação. Então, são quem vai ter moderações nos programas ao vivo. Então, desde já... Se você... Puder... Faça logo a sua parte. Tá? Porque senão depois vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Porque aí... Quando vem já, depois do dia 10, aí já era. Eu vou acabar de ler. Eu vou chegar lá. Ok? Aí, vou... Continuar com meus membros. E esses que vão monetizar em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai monetizar. Gente, agora vocês têm que fazer a atualização, gente. Não deixem de fazer, não. Tá? É muito sério. E ouvir também é bom. É bom. Tá? 30 minutos. 40 minutos. 50 minutos. Porque eu não tô cumprindo o horário de programa aqui. O meu horário de programa aqui é uma hora. Tô fazendo menos. Tô fazendo menos da hora. Eu tenho que fazer aqui. É uma hora. Aqui. Você sabia? Igual estava falando das visualizações. Vem de hora? Vem. As visualizações vêm de hora. Não é vêm de hora, não. Vêm de horas. Assistida. Isso aí. Quanto mais visualizações tiver, mais horas o programa vai ganhar. E eu preciso de fazer. Se é de uma hora, eu tenho que fazer ele de uma hora. Pra mim, as horas não ficam caindo. Porque as minhas horas, se for caindo, eu perco a minha monetização também, meu bem. É, é desse jeito. Você não sabia, não? Meus aparelhos, podcast, tá tudo aí, né? Tá tudo aí. Entendeu? Agora, eu tenho que esperar passar essas festas pra mim começar a fazer o podcast. Por quê? Porque eu não tenho um estúdio acústico ainda pra mim. Você tá atrás. Tema já tem, as pessoas certas já tem. A gente sentar no mesão aqui, sentar alguém ali no sofá e a gente interagir, bater papo. Isso é tudo no gravado, pessoas adultas, né? É claro, que eu trabalho com adultos. E conversarmos coisas sobre o tema que nós vamos falar. Já tá tudo no esquema, tudo organizado. Tá faltando o quê? Nada? Tá faltando só dar tempo ao tempo, passar o feriado, passar tudo pra mim. Começar a fazer isso. Fazer esse tipo de trabalho. E é um trabalho também que paga bem. Porque o podcast, ele é feito aqui no YouTube, mas daqui também o YouTube manda pra onde ele quiser. É do YouTube. Entendeu? Eu sou funcionária Google aqui, eu trabalho aqui, daqui ele manda pra onde ele quiser. Trabalho aqui, trabalho no Twitter, trabalho no Instagram. Mas acontece que é tudo pelo AdSense. E aonde o AdSense manda é da Google. Então as pessoas têm que entender esse lado aí. Porque tem pessoas que estão... Ah, mas eu não vou conseguir, eu não fui aprovado, mas tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Tá indo lá onde não deve, trazendo coisa e botando. Dentro do canal. Olha o seu canal. Faz uma revisão. Procura, vai direitinho. Se tá, tá legal. Se era isso mesmo que você tinha que fazer. Se você não tá burlando, se você não está pulando, extrapolando. É, eu acho que vai ter que... É, entrar como estreia o programa? Não quero estrear. Ah, mas se eu der estreia também, eu não dou moderação, né? Posso. Posso dar estreia e não dar moderação. Tranquilo. Porque aí a pessoa entende. Entendeu? Se eu der, que eu tô analisando aqui. Toda hora fechando aqui, por causa desses cachorros. Deu aqui e lá. E passa. As pessoas acham de parar no portão, parar ali na rua, pro nada. Não tem nada. É uma hora da manhã. Duas. Duas horas. Duas horas da manhã. Né? Difícil. Complicado. Põe complicado nisso. Duas, duas horas. Mas é o horário que eu gravo, tá? Então, se comprar o celular. E achar assim, vou comprar um celular. Eu tô com o celular. Legal. Termômetro. Aí eu vou... Vou... Moderar. É... Monetizar. Moderar, não. Esquece o negócio de moderar. Vou botar com o programa. Vou botar com o live. Aberto e nada. Porque é de... Tá cumprindo aí 50 minutos. Não vou deixar nada. Então... É... Ficou até agora. O que que agora vai entrar? Ninguém tá usando mais isso. Vocês viram aí o que que aconteceu, né? Abriu o canal e mostrei pra vocês. Tá aí gravado aí. Uns vídeos aí. Pessoa que tá ocultando aí pra... Não aparecer ninguém no canal. Entendeu? Então... Isso é pessoas que tá em live. Tá? Que chegou aí agora há pouco tempo. Na plataforma, né? Rita aqui é muito tempo, não. Rita aí é muito tempo. Tá nem aí. Tá nem. Tá achando é bom. E quanto mais pessoas, melhor. Pra trabalhar junto. Mas já outros já não pensam assim. E acham assim, não. Porque eu tenho que tirar a fome. Eu já ouvi que tá entrando o meu horário. Ó. Tá entrando o meu horário. Então tá entrando o meu horário. Por isso. Ó. Tá no mesmo horário que ele tá. E daí? E daí? Plataforma Google. Tem horas? Eu tenho horário pra mim cumprir assim, ó. A meta aqui. Pra mim bater minhas horas. e apresentar o meu horário. E apresentar o programa todo dia. Até agora. Tem o gráfico, sim. No YouTube Studio lá. Tá? Que fica lá em... Na cor roxa, lilás. Sei lá como é que fala. Tem o horário que o público... Meu público está em ativo aqui na plataforma. Eles vão ver o programa. Não mais... Eles vão falar comigo. Você tem que estar aqui a tal hora, não. Um dia que isso chegar, falar. Ó. Você tem que entrar no ar tal hora. Aí eu vou entrar. Se eu não puder entrar, eu vou falar. Olha. Eu não posso entrar. Olha. Os direitos orais. Olha, eu não posso entrar porque eu não estou bem. Estou me sentindo alguma coisa. Eu não estou legal. Estou sem criatividade hoje. Aí é diferente. Você está entendendo? Que aí, quem não vai ganhar sou eu. Porque eu não vou estar prestando o serviço para a qual eu trabalho. que é a plataforma. Agora, enquanto eu estiver prestando o serviço para ela da maneira que eu estou fazendo, não tem nada a ver. Nada. Bom, gente. Eu vou encerrar por aqui. e já sabe, né? Eu sempre deixo para a noite. Agora, a hora exata, 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 que você vai estar entrando aqui, que ele vai estar entrando lá, é o horário que for melhor para me estar colocando aqui, que eu vejo lá na planilha lá também. Igual ontem eu coloquei no horário bom, certo? Coloquei o programa lá no horário bom e procuro estar colocando todos os dias, sempre nesse horário, deixando no gravado também, porque algumas coisas vêm acontecendo, então a gente tem que mudar, né? É latido de cachorro, é ruído, não dá licença. Então, gente, retomando aqui, a gente vai ficando por aqui, com ruído de cachorro, com ônibus, passando lá. É o dia já começando, né? Eu até estava colocando aquele joguinho de botões que eu coloco sempre aqui, eu fico ouvindo um barulhinho. que isso é muito bom, isso é muito importante para mim e para cada um de vocês. E esquece, dá um tempo, procura fazer um trabalho perfeito, bom, para render a hora. Entendeu? Um trabalho que vai trazer um público para você. Trabalho que vai trazer um público bom para você. Ah, mas como assim? Esse público, muita gente não tem, tem sim. Eu vou te falar uma coisa aqui que acontece aqui na plataforma YouTube. acontece que às vezes você vê um programa, nossa, aquele programa está com a visualização baixa? Tá. Mas tem alguém que está interessado naquele programa, você sabia? então, é aonde segura os programas. Muitas vezes, eu estava lendo, um espectador, ele vê o programa várias vezes, não sei porquê, de repente, ele gostou do conteúdo ou de alguma coisa, ele vai lá e de volta, aí quando ele lembra, ele vai lá e lhe vê de novo. Então, aquele programa, ele vai ficar, e ele vai ficar ali gerando hora, ele vai ficar gerando hora. Entendeu? Não tem como tirar. que se você tirar ele, você está tirando as horas. E as horas é a sua sonhada monetização. E a sua sonhada monetização é o que você, muitas vezes, deixa de fazer, que é de pegar. o aparelho do celular. Fazer assim, mostrar você lá dentro, tá vendo? É, é disso aqui, que eu estou falando. Aham, ó. Ó, se mostra. Assim, parece mais. Tá vendo? Tá desligado, ó. Você bota ele aqui num tripé, aparece. Mas você não quer aparecer. Não sei. Não tira umas duas horas, uma hora, nem nesse horário, assim, pra você falar, pra você fazer seu trabalho. Não sei. Eu não sei o que que acontece. Gente, nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Foi ele que nos criou, que nos colocou aqui na Terra. Não tenha vergonha de você. Se você tem vergonha de você, como é que você quer apresentar um trabalho? estranho. Estranho? 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 um clipe de 40, de 20 segundos. Você está entendendo? Uma intro, qualquer coisa. Aparece, vai lá, mostra a cara. Passa correndo. Passa de frente, a câmera, e dá um cara. o Gugu, o Gugu, o Gugu quer te conhecer facialmente. Entendeu? A sua voz, ele já conhece. E a sua face? Você já mostrou? Mostra. Mostra a cara. Eu estou aqui, toda hora, eu chego aqui. Entendeu? Uma hora. Bateu. Aí, essa aqui sou eu. Chate, Carmelianunz. Deixa o like, se gostou. Comenta, deixa comentário, tá? Fica com a gente. Todos os dias, estamos aqui, criando e gravando, com vocês. Tchau. 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 Tchau.